Felipe Coutinho está fora da Copa, ele teve uma lesão no treinamento, uma lesão muscular e não deve conseguir se recuperar. Foi uma boa ou uma notícia ruim para o Tite, Alan Passos? Deixa eu tomar muito cuidado com isso, porque senão vai parecer que a gente está desejando lesão de jogador, está comemorando, não é isso. É sempre um momento complicado, imagina a cabeça do Felipe Coutinho, um cara que sofreu já tanto com lesões na carreira, que estava tentando recuperar o seu bom futebol, para começar, eu não convocaria o Felipe Coutinho, ele não vive um bom momento no Aston Villa, até voltou para a Inglaterra para tentar se reencontrar, começou bem, mas já tem um bom tempo, porque ele não está bem. Acho que a lesão do Coutinho, ela evita uma das que seriam as maiores polêmicas da convocação de amanhã, porque eu acredito que o Tite levaria o Felipe Coutinho, é um tipo da cota dele, ainda mais por ter 26, é aquela cota de confiança do treinador, com essa lesão aí, e aí ele prometeu não levar jogadores sem condição física, não prometeu não levar jogadores que não estivessem tão bem, mas prometeu que não levaria jogadores sem condição física para jogar, então acredito que isso aí vai livrar o Tite dessa polêmica toda. No mais, acho que não tem muito segredo não, você falou do Brasil daqui, eu aposto que a gente vai ter só três, o Everton, o Pedro e eu acho que vai o Everton Ribeiro. E uma dúvida também, o Sunimar, lateral direita, na última convocação teve só o Danilo, não tinha um reserva, para a Copa, você acredita que vai o Daniel Alves, vai o Rodinei, que foi divulgado aí aquela lista de 55, estava o Rodinei ou vai só um lateral mesmo? Eu acredito que aí dentro do que o Alan falou de cota, vai levar o Daniel Alves, porque o nosso Adenor, Leonardo Bach e o Tite, ele sempre tem os seus jogadores de confiança e o Daniel Alves, é mais um deles, nem que seja para descer imitando o Aranha, igual fez naquela oportunidade pelo Barcelona, a escada rolante imitando o Aranha, lá na Copa do Mundo do Catar, não sei se lá pode fazer, se o camarada vai ser preso fazer isso, né? E, Diomano, toda a lista de seleção, sempre tem uma zebra, um jogador que não se esperava, você aposta que nessa haverá uma zebra? O Rodinei, ué, que você falou, brincadeira, eu não sei, estava até prestando atenção hoje pela manhã, na entrevista do Tite, para a Rede Globo, falou um pouco sobre todo esse clima que cerca esse momento, pelo que ele falou, eu acho que não vai ter nenhuma novidade em relação a isso, a gente até estava falando sobre aquela lista grande, que teria aqueles outros jogadores, tem aquele Luiz Henrique, que é ex-fluminense, até o goleiro do Atlético, o Everson, também estaria nessa pré-lista, mas a gente sabe que o que o Tite quer mesmo já está muito bem fechado, acredito que não vai ter nenhuma zebra em relação a isso, não.